Olá pessoal do terceiro ano, e agora a gente continua com a matéria em fim do terceiro ano. A gente já falou da importância de classificar, como nomear os seres vivos, e agora a gente vai comentar um pouquinho dos grandes grupos de seres vivos. A nossa habilidade hoje é, então, identificar e comparar os grandes grupos dos seres vivos e as características que os distinguem. Por que que está num grupo e por que que não está no outro, tá? Então, nossa unidade temática são níveis de organização, obtenção de energia e estruturas, importância econômica e ecológica de cada reino. Então, vamos relembrar lá, quais são os grandes grupos de seres vivos? Quem são esses cinco grupos de seres vivos? Aí a gente vai voltar um pouquinho na história, o que é aceito, o que sobreviveu até hoje, foi aquilo que foi proposto por Uitá, que olha só, em 1969, sobreviveu até hoje, que vocês vão conhecer, que a gente tem uma nova divisão desses reinos. Então, todos os animais, eles foram agrupados em cinco reinos. Então, aqui, o reino monera, o reino protista, o reino fuge, o reino plantar e animalia. A gente vai conhecer um pouquinho por que que cada ser vivo está dentro desse reino. Então, quais são as características que distinguem cada um desses grupos, tá certo? Então, a gente vai conhecer a distinção de cada um. Então, primeiro, o reino monera, isso é super importante a gente saber, são seres que são procariontes. A gente tem que lembrar da célula procarionte, que é aquela que não tem o envoltório nuclear, né? Então, que o material genético fica disperso no citoplasma. São todos unicelulares, então, portanto, eu preciso do microscópio pra poder visualizá-los. Eles podem ser autótrofos, que então são fotossintetizantes, ou heterótrofos, tá? Não fazem fotossíntese e se alimentam de outros seres vivos. Qual que é a importância ecológica de quem está dentro do reino monera? Que, na verdade, são as donas bactérias, né? A importância é que elas são decompositoras. Se a gente não tiver o decompositor, a gente não tem reciclagem na matéria. E a importância econômica das bactérias, a gente faz remédio, a gente produz alimento, a gente produz aí bebida por fimentação, que nem lactobacilos vivos, que é o Iaculti, estão dentro desse grupo aqui, no reino monera. E aqui a gente tem várias bactérias aumentadas no microscópio, são bactérias do tipo bacilos. Segundo reino, o reino protista. Quem fazia parte desse reino, são chamados de protozoários, que foram até confundidos inicialmente com pequenos animais. Então, aqui a gente tem as adonas amebas também, protozoário ciliado, aqui cheio de cílio, que caminha na água, na verdade, ali nada na água. Qual que é a diferença? Todos são eucariontes. Dentro desse reino, eu posso ter ser unicelular ou pluricelular, então é visível olho nu. A gente tem ser fotossintetizante e ser heterotróficos, ou heterótrofos. Qual que é a importância do reino protista? Base da cadeia alimentar, porque vai produzir oxigênio. Porque aqui a gente tem a ação, se eu consigo escrever, opa! As algas protistas que realizam, então, são autotróficas, unicelulares e fazem parte desse reino. Eram classificadas nesse reino. Qual que é a importância econômica? A gente tem aí alguns que servem para fazer remédio. A gente tem também dentro do reino protista, alguns protosórios que causam doenças, tá certo? Terceiro reino, reino funge. Esse aí todo mundo conhece. Olha o cogumelo aqui, né? Então, aqui são os seres que gostam de lugar bastante úmido. Então, todos são eucariontes. A gente tem fungo unicelular ou pluricelular. Então, por exemplo, aquele bolorzinho que aparece lá no pão, no alimento que ficou na sua casa, pertence a esse reino. E quando você está vendo aquela colônia de fungos, eles são todos unicelulares. Você está vendo a colônia dos fungos, tá? Veja que aqui todos são heterótrofos. Não tem ninguém que produza o próprio alimento. Qual que é a importância ecológica? Junto com o reino moneda, eles são os seres decompositores. Então, dentro desse reino funge, a gente tem os fungos, os cogumelos que servem na alimentação. O shimei, shiitake, o champignon, tá? Tem cogumelos alucinógenos também. Reino plantai, ou reino plantas, das plantas. Então, a gente tem todos os tipos de plantas. Desde a graminha até uma árvore lá de grande porte. Então, todos são eucariontes, puricelulares. E aqui a diferença do outro, todos são autótrofos, porque realizam fotossíntese. Qual que é a importância ecológica? São a base da cadeia alimentar e vão produzir oxigênio pelo processo de fotossíntese. Importância econômica do reino plantai? Claro que tem tudo a ver com a alimentação, né? A nossa alimentação, a base dela vem das plantas e porque geram energia. E o último reino, o reino animalia, o reino animal. Todos eucariontes, pluricelulares e heterotróficos ou heterótrofos. Então, depende de outro para ter a sua alimentação. Importância ecológica? Participam da cadeia alimentar, então, desde consumidor primário, secundário, até o último nível, né? A gente tem também os polinizadores, como as abelhas. Então, estão dentro desse reino. E qual que é a importância econômica? Fazem parte da alimentação e de produção tecnológica. Pensa em todos os animaizinhos que a gente conhece e os que a gente não conhece, né? Então, é um reino bem grande. O que que acontece? Por que que eu falei que era essa divisão até antigamente? Então, conforme o livro didático, você pode pegar, a gente tem ainda a classificação dos cinco reinos. Mas hoje, num livro mais atualizado, você já vai encontrar um novo grupo acima do reino, que é chamado de domínio. Calvose. Então, essa senhora aqui, ó, em 1977, exatamente 44 anos, ela fez uma nova classificação daqueles cinco reinos. Então, classificando com base no RNA, na filogenia molecular. Então, veja que é uma categoria superior ao reino. Lembra lá do Reficofage, né? Reino, Firo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie? Então, o domínio, ele está acima do reino. Aí, ela dividiu em apenas três reinos. Então, ela fez um agrupamento. Então, a gente vai ver quais são esses domínios. Antes, eu vou mostrar para vocês, só para vocês lembrarem. A célula eucariótica, então aquela que tem o núcleo organizado, porque tem a carioteca, a membrana que envolve o núcleo. E o procariótico, aquela que o material está solto no citoplasma. Não tem a cariomembrana. Então, vamos aos domínios. O primeiro domínio aqui, a gente chama de Archeia, ou Archeia, né? Esse domínio, a gente encontra os organismos procariontes. Por isso, é importante lembrar do desenho. Aquele que era o mesmo do reino monera. Não tem a membrana que envolve o núcleo. Esses seres vivos não têm o núcleo verdadeiro. Então, o material fica solto no citoplasma. Então, as bactérias estão aqui. Mas daí, tem um domínio que ela chamou de bactéria. Nesse domínio, a gente tem organismos também procariontes, unicelulares e com nutrição autotrófica ou heterotrófica. Ou seja, faz fotossíntese e se alimentam de outros seres. Então, aqui a gente tem as bactérias já bastante conhecidas pelo homem. Então, aquelas que causam doenças. Aquelas que vivem no solo e realizam decomposição. As bactérias também que vivem na água. E as cianobactérias, que são chamadas de algas azuis. Temos também aí o domínio eucária. Nesse domínio, estão presentes todos os organismos eucariontes. Então, aquele que estava dentro do reino funge, dentro do reino protista, vieram para aqui. Então, eles possuem material genético delimitado pela membrana, chamada de carioteca. Por isso que eles são eucariontes. Então, neste grupo, a gente vai encontrar os protozoários, as alvas, os fungos, as plantas e os animais. Então, são organismos unicelulares e pluricelulares que podem ter tipo de alimentação autotrófica ou heterotrófica. Tá joia? Próxima aula a gente retoma um pouquinho. Até mais. Um abraço.